Ouça e obedeça. Jesus disse em Lucas oito quinze, a parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Nessa parábola do semeador, quando Jesus falou, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ele se referia especificamente àqueles que ouvem, recebem e obedecem a palavra de Deus em seus corações. Alguém pode ouvir a palavra e não fazer nada. Um patrão pode dar uma ordem ao subordinado e ele apenas pode ouvir e não obedecer ao que o chefe está ordenando. Esse tipo de audição não serve para nada. Antes é uma forma clara de desobediência ao chefe. Muita gente age da mesma forma em relação à palavra de Deus. Alguns ouvem o que o senhor está dizendo, mas não a põe em prática na vida, o que demonstra claramente uma rebeldia e falta de amor por ele, pois a obediência está diretamente relacionado com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos. Primeiro João cinco, três afirma, porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ouvir a palavra não é suficiente, é preciso praticá-la. O sucesso ou o fracasso em sua vida depende de sua disposição em praticar o que você ouve da palavra de Deus. Tiago um vinte e dois afirma, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sem dúvida, sua vida será muito abençoada quando você ouvir excelentes mensagens, estudos bíblicos, podcasts e outros conteúdos. Mas o que fará a diferença mesmo é se você se dispuser a obedecer ao que ouvir da palavra de Deus. Uma grande revolução espiritual o aguarda se você ouvir e obedecer a palavra do Senhor.